Obrigada a todos. Obrigada, Sam, por tocar aqui o teclado. Obrigada a todo o grupo de louvor, Ministério de Louvor. Bom dia novamente a todos. Muito bom estar aqui com vocês. O privilégio de estar aqui, compartilhar a Palavra do Senhor. E também eu acredito que a Palavra fala que o homem tem que viver por tudo aquilo que vem da Palavra do Senhor, da boca do Senhor. Então nós pudemos ter esse tempo ali com o Senhor. Vamos orar nesse momento primeiro. Obrigada, Deus, pela Tua presença com o Senhor nessa manhã. Obrigada por todas as crianças que foram dedicadas ao Pai. Que bênção é, Senhor. Peço a Deus que possamos estar continuando essa série, a Deus, a nova parte. Que podemos, ó Deus, estar com relacionamento pessoal com o Senhor, ó Pai. Que não seja, Deus, só palavras que eu venha falar aqui, mas pode ser a autoridade da Tua Palavra, Deus, através da minha vida. Que possa mudar as nossas vidas também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos entrado nessa série de mensagens, né, de sermão, que chama Nova Park, Nova Party. Que por sinal, a gente conseguiu arrecadar, né, 24 mil dólares na semana passada para todos os nossos missionários, que a gente dá o suporte aqui na nossa igreja. Todos os missionários, né, todas as famílias, né, e nós queremos adicionar mais missionários, né, aqui na nossa igreja, que a gente possa estar ajudando eles também ali no campo missionário. Amém. E também nós estamos na parte 3, semana passada, que eu falei, eu preguei, né, semana retrasada, desculpa, que eu preguei sobre o Deus de restauração, como Ele nos forma, como tudo aquilo no mundo se torna velho, mas no reino de Deus é diferente, no reino de Deus tudo se torna novo. E toda vez que nós estamos na presença do Senhor, a gente experiencia alguma coisa nova. E todas as coisas prevalecem, né, mas as coisas que estão, nossa, né, dentro de nós, elas se renovam dia após dia, porque Deus está conosco. Amém. E eu quero falar hoje, nessa manhã, sobre alguns pilares do reino do Senhor, e eu quero estar falando sobre misericórdia e verdade. E hoje aqui no Louvor nós estávamos falando sobre o reino de Deus, né, nós aclamamos isso, né, nós estávamos louvando sobre isso. E eu quero ver ali, falar em João 18, 36, Ele estava falando ali que o meu reino não é desse mundo. E eu gosto como Jesus usa essa frase, a frase meu, antes da palavra reino, porque não é o meu reino, né, o Caleb, o reino do Caleb, não é o nosso reino. Ultimamente é o reino do Senhor, o reino de Jesus, porque Jesus falou que eu vou montar a minha igreja e nenhum mal vai prevalecer sobre a igreja, e Ele é o reino, e é o reino de Deus, amém? Você pode dizer amém? E é muito importante, porque a gente vai num lugar onde a gente pensa, oh, a minha casa, as minhas regras, alguém já escutou essa frase? Ou a palavra regra vem, por quê? Porque tem um rei, né, algo que governa. Tem sempre uma tendência de querer reformar a sua lei, ou reformar, ou reescrever a sua lei de acordo com a sua preferência, mas assim não é com o reino de Deus, ou não é? Mas por que é desse jeito? Às vezes a gente não sabe por quê, porque nós fomos chamados ali para embraçar a obediência à palavra de Deus, quando Ele fala, ame um ao outro. Todos? Amar todos? Por quê? Às vezes, nós precisamos de voltar todos os dias naquele lugar de render, de rendição, todos os dias. Realmente, um lugar, temos que voltar nesse lugar de redenção. Ali, em Romanos 12, 2, fala, Não se conformeis com esse mundo, mas sejam transformados, renovados, transformados pela renovação da sua mente. Não sejam formados, né, conformados. Não deixe que o mundo se molde, né, molde a sua vida. A gente sempre está formado, né, por coisas que estão na nossa cultura, por relacionamentos, por pessoas. Mas o reino de Deus não é desse mundo, é algo cultural, né, que é uma formação espiritual. Porque quando a gente é transformado pelo Senhor, isso acontece renovando a nossa mente. E ali, em Romanos 12, 1, fala que... E o verso antes, Romanos 12, 1, fala sobre adoração, um lugar de entrega que abre a porta para esse tipo de transformação. E nessa postura de coração, de você se render, de adoração, de vida transformada, nesse processo, né, que você se coloca de redenção, a sua vida começa a transformar. É uma transformação de vida. E eu falo tudo isso porque... Eu sei que tem sempre algo que traz o nosso coração, que conecta um ou outro com algo que reenche o nosso coração. Mas se a gente segue Jesus com o nosso coração, com o nosso coração todo, a gente não vai caber nesse mundo. Não tem lugar nesse mundo para a gente. Porque Jesus não fala, vai nesse mundo e seja cheio desse mundo. Tem... Tem versos que falam algumas coisas, mas a comissão, a grande comissão, né, que Jesus fala, né? São alguns momentos que nós, como cristãos, eu e você... Mas eu quero falar sobre misericórdia e verdade, porque nós, vivendo com a misericórdia e a verdade, juntos, nos causa, nos leva a viver o reino de Deus, é significativo. O favor de Deus vai estar sobre as nossas vidas. E eu quero falar nessa mensagem ali, em Provérbios 3, 4, quando nós chegamos ali, que tem... uma... Quando a gente dá um passo de postura de fé e postura ali, é... A gente começa a ser transformado, a gente começa a ser transformado de dentro para fora, e é o favor de Deus que começa a estar sobre as nossas vidas, e ali a gente começa a ser o quê? Transformado, renovado, por Deus. Deixa eu dar alguns pontos aqui. Primeiro ponto, eu quero dizer que a misericórdia e a verdade, elas são inseparáveis no reino de Deus. Essa é a palavra recede, que é a palavra sobre amor, né? O amor, o amor que não acaba, fiel. É o amor de gentileza. Eles estavam ali cantando que o Senhor é bom e você é recede. A sua misericórdia, a sua gentileza, o seu amor que não se acaba, o seu amor de fidelidade nunca acaba. Nós somos chamados para ser pessoas para abraçar a misericórdia e a verdade. E Jesus é cheio de graça e verdade. Como discípulos de Jesus, nós somos chamados para estar trazendo, viver a verdade e a misericórdia das nossas vidas. E tem um como que a gente vê que não pode estar separado. A gente tenta separar a misericórdia porque às vezes a gente vê que parece que a misericórdia parece ser alguma coisa bíblica, mas verdade parece não ser uma coisa bíblica, mas não. Mas a misericórdia vamos ver ali em Salmos 85,10 que fala a misericórdia e a verdade se encontram, a justiça e a paz se beijam. Salmos 25,10 fala que os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade. Salmos 40,11 fala que a tua misericórdia e a tua verdade me preservem continuamente. Salmos 86,15 fala abundante em misericórdia e verdade. Salmos 89,14 misericórdia e verdade irão adiante da sua face. Eles ali se encontraram juntos em Jesus Cristo, o Filho de Jesus e temos salvação porque eles se reuniram a misericórdia e a verdade se reuniram juntos. Sacrifício perfeito porque Deus Ele é santo, Ele é amor e o sacrifício Ele se sacrificou, Ele sacrificou, Ele não comprometeu o seu amor, Ele comandou o seu amor ali no mundo, Ele amou os pecadores, Ele se tornou um sacrifício por nós, assim nós podemos ser perdoados pelos nossos pecados, ser limpos pelo sangue de Jesus ali na cruz. Agora, as pessoas tendem a ver a misericórdia por que que é pegar um só? Um ou outro? Eu acredito que que tem momentos que a gente ajuda a instru... que Deus coloca instruções nos nossos corações e todas essas coisas, mas eu não estou falando sobre isso agora, eu estou falando sobre a misericórdia e a verdade como algo que está ancorado no nosso coração. A gente não pode só pegar um ou outro e às vezes as pessoas pensam que eu sou uma pessoa de misericórdia ou sou uma pessoa de verdade e a gente e a gente precisa aprender a perseguir, a viver fora dessa mentalidade espiritual e às vezes as pessoas estão... os crentes têm medo de mostrar a misericórdia e a gentileza do amor porque talvez vai pensar que a pessoa vai tirar vantagem de você talvez. E aquilo é um pensamento que alguns cristãos têm que não é do reino de Deus. O quê? Não! Em outros tempos alguns cristãos têm medo de falar a verdade porque eles não querem ser confrontados ou ser... ou confrontar alguém. A verdade e a misericórdia elas andam juntos e isso é o que as pessoas acontecem que acontecem normalmente, né? Elas são puxadas, né? Elas... as pessoas foram atraídas, né? e não afastadas. E eu creio que quando eu falo sobre ser pessoas que falam a verdade eu não quero dizer não quero dizer ah, aqui a palavra a palavra e eu andar e falar assim para as pessoas é, essa é a verdade que não sei o que tem. Igual o Pedro ali, ó com aquela espada em todo mundo mas é falar a verdade em amor eu acho que a nossa sociedade hoje ela tem a tendência eu acho que na sociedade hoje também existe uma tendência a misericórdia sem verdade mas eu vejo que hoje a gente tem muita misericórdia sem a verdade e como eu falei no começo, né? é uma incompleta misericórdia porque elas tem que andar junto a verdade e a misericórdia o humanismo hoje as pessoas desejam o que? os benefícios na verdade outra forma de dizer tudo isso é que as pessoas querem o reino sem o rei mas você não pode ter o reino sem o rei tudo que você vai ter é o que? o humanismo você vai estar negligenciando o poder do espírito você pode dizer amém? e por sinal tem várias outras palavras sobre humanismo outras palavras que significam as mesmas coisas de humanismo mas é basicamente é a força do benefício da paz da alegria mas é completamente ausente da verdade que é do reino de Deus e a gente sempre quer redefinir a justiça e transformar a verdade num espectro que é infinito e o que acontece no final é que a verdade caiu ali nas ruas resultando o que? em quebrantamento escravidão em vez de liberdade e bênção está afetando todas as pessoas o humanismo é uma tentativa para fazer Deus a nossa imagem às vezes eu não sei vamos fazer de outro jeito às vezes né nós pensamos dessa forma e eu quero tomar cuidado de falar alguma coisa agora mas tem várias coisas religiosas que não que é falta de entendimento que entendeu de uma forma errada sobre a Bíblia porque às vezes as pessoas violam né interpretação da Bíblia interpretam a Bíblia de forma errada que não é da forma que tem que ser interpretada mas sim a Bíblia tem que ser as escrituras onde a gente tem que enraizar né nós temos que se enraizar nela né na verdade e não mal interpretá-la e nós precisamos de verdade e a misericórdia casando sempre juntos a gente não pode de tentar fazer Deus a nossa imagem mas sim a nossa imagem é nós a imagem de Deus e isso é porque é como nós fomos feitos isso é ser feito novo né é andar com a misericórdia e a verdade junto e agora o humanismo por estar ausente do poder do Espírito Santo ele usa o prazer do homem e o medo e a vergonha é para impor a sua agenda aos outros mas ele consegue fazer novo libertar e transformar nós precisamos lembrar Jesus falou Deus a tua palavra é a verdade tem sempre algo para crescer mas Jesus ele é o mesmo ontem hoje para sempre a Bíblia fala que em 1 Coríntios 3 11 que porque ninguém pode lançar um outro fundamento além do que está posto que é Jesus Cristo as vezes as pessoas tentam tentam montar essa fundação de Jesus de uma forma errada aí Hebreus 13 8 Jesus é o mesmo ontem hoje eternamente Malaquias fala que eu sou quem precisa mudar quem é aquele que precisa ser feito novo não é Deus Deus você pode mudar suas regras um pouquinho não é assim que funciona nós precisamos ser feitos novos amém então no momento que a gente começa a pensar que a palavra de Deus precisa mudar para me acomodar a gente entra na auto adoração e no humanismo em outra maneira de dizer isso é o que é alinhar as escruturas em humanidade é mais importante do que ser politicamente correto no medo do homem no medo de que as pessoas dirão ou vai pensar sobre mim sobre você é ter mais favor mais bênção é é é é está hábil né para trazer bênção para ajudar para estar ali é é adicionando no reino de Deus e nós temos princípios né ali quando nós temos Deus segunda coisa segundo ponto que eu quero enfatizar aqui é que misericórdia e verdade juntas levam a uma mudança de vida a renovação e a formação espiritual eu quero te levar ali em provérbios 3 se você tem a sua bíblia sobre provérbios 3 verso 1 a 4 nós vamos estar falando sobre misericórdia e verdade fala assim meu filho não se esqueça da minha lei mas guarde no coração os meus mandamentos é algo de coração verso 2 pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz verso 3 que o amor e a fidelidade jamais o abandonem prenda-os ao redor do seu pescoço escreva-os na tábua do seu coração então você terá favor de Deus e dos homens e boa reputação todos digam misericórdia e verdade embrassar um e rejeitar o outro a gente não vai ter a formação exata a gente vai ter uma deformação a gente não vai ter uma formação de acordo com a imagem de Jesus de Deus a misericórdia sem verdade tem várias coisas na palavra que fala que no novo testamento como Paulo João e Pedro que eles estavam falando sobre verdade com misericórdia misericórdia sem verdade mas misericórdia sem verdade leva o que uma licença por exemplo como posso posso fazer o que eu quiser eu posso viver como eu quiser posso que não há consequência e isso nos leva a um a um ponto ruim da nossa vida que é que nos distrai muito né a Bíblia fala que aquele que vive no pecado é servo do pecado às vezes você está pensando eu não estou vivendo essa vida que Jesus quer eu não estou vivendo o perdão eu não estou vivendo a liberdade por quê porque eu não estou abraçando algo que tem que abraçar realmente então a verdade sem a misericórdia espiritualmente nos leva a deformação espiritual e leva o legalismo atitude de julgamento de orgulho o resultado você pode dizer amém é uma religião vazia fora da presença de Jesus e nenhum dos dois vai operar no Espírito Santo isso leva a gente a viver em medo por não receber o amor de Deus o perdão e a misericórdia de Deus ai Deus está Deus está bravo comigo não há recé né que é o amor o amor de Deus mas a misericórdia e a verdade elas sempre andam juntas é a verdade transformação verdadeira é a libertação verdadeira é restauração sobre a sua vida então eu quero levar vocês ali para ler em Marcos 2 eu quero ler uma história de Marcos 2 verso 13 ao 17 depois saiu outra vez pelo mar e toda a multidão veio a ele e os ensinou ao passar viu Levi o filho de Alfeu sentado na coletoria e ele disse siga-me então se levantou e o seguiu as vezes a gente complica demais Mateus Jesus falou assim Mateus me siga ele olhou para um lado e para o outro e falou assim sim eu vou seguir vou seguir Jesus mas esse cara essa pessoa trabalhava ali para os romanos ali do império romano como coletor de taxas e Jesus chegou ali e falou assim Mateus venha me siga e ele simplesmente olhou para um lado e foi e olhou para frente e seguiu Jesus foi ali e seguiu Jesus as vezes acontece que eu e você nós precisamos estar ali juntos ali com Jesus amém então ele levantou e seguiu verso 15 ora aconteceu que enquanto ele jantava Levi ele estava levando Jesus para o jantar também muitos publicanos e pecadores estavam sentados com Jesus e seus discípulos porque eram muitos e eles o seguiram aquela palavra seguir é algo profundo porque eles não estavam ali olhando vendo se ia seguir ou não eles simplesmente foram e seguiram verso 16 e quando os escribas e fariseus o viram comendo com os publicanos e pecadores perguntaram seus discípulos como é que ele come e bebe com os publicanos e pecadores como isso é possível quando Jesus ouviu isso disse-lhes e eu vou falar sobre essa resposta daqui um minuto mas quando a gente vê ali essa história de Mateus e Levi ele falou sim para aquilo que Jesus estava falando e ele estava ali convidando as pessoas para ir para festa para ter comida para comer mas tem alguma coisa sobre Jesus que misericórdia e verdade eles andam juntos estão juntos eles estavam ali tem um convite grande e um desafio grande porque eles sabiam que Jesus estava ali para eles mas eles sabiam que a vida dele ia ser mudado porque é uma invitação um convite grande e um desafio grande também os dois juntos que eles vão vir juntos ele não sabe ele está fazendo você não sabe que tipo de pessoa são você vai ali convidar essas pessoas para estar jantando o que está errado com Jesus essas pessoas não são boas pessoas né eles falaram e uma das acusações que eles fizeram sobre Jesus dizem que Jesus era amigo dos pecadores e a resposta de Jesus aqui ele fala assim que Jesus ele ouviu ele falou ele ouviu e falou para eles assim não são os que tem saúde que precisam de médico mas sim os que estão doentes eu vim para chamar os justos mas os pecadores ao arrependimento essas pessoas são muito ruins obrigada por apontar isso ele não sabia quanto a humanidade era pecadora como Jesus pensasse dessa forma como que ele não soubesse ele não falou isso então Jesus respondeu nesse momento nesse jeito e eles falaram assim para de estar chamando essas pessoas de pecadores ou coletores de taxas a prostituição está ok roubar está ok eles tem bom coração né hoje em dia ah eles eles teve uma talvez uma infância muito ruim eles estão bem agora era uma vida nova então está tudo bem é estranho né ouvir eu falar dessa forma mas os outros também é diferente porque ambos são verdade sem misericórdia e misericórdia sem verdade dos dois lados mas Jesus falou isso também ele reconheceu que eles estavam quebrados que eles estavam doentes que eles estavam ali pecado ele não estava falando que estar quebrado não está não quer dizer que está politicamente correto mas ele também disse isso eu não vim eu não vim para aqueles que estão né bons e saudáveis mas eu vim também para aqueles que estão quebrados para aqueles que estão com pecados para que a misericórdia e a verdade não viva naquele momento mas que traga essas pessoas ao arrependimento e arrependimento a transformação é vida transformada é você ser novo dia positiva dia é você virar suas costas para o pecado e virar para Deus as mudanças acontecem a partir do momento que a gente se arrepende todas as coisas que te prendem vai te deixar livre tudo aquilo que te coloca para baixo vai te colocar para cima as coisas que te fazem como perdedor vai te fazer como vencedor você acha que arrepender é isso arrependimento é uma das palavras mais doces é a gente dar um passo para frente numa vida de mudança numa vida de abundância eu fui feito para ser novo para ser diferente não é porque eu tive um gospel uma palavra que falou isso ou que falou aquilo mas o evangelho do Jesus ou o poder do Espírito Santo vai trabalhar na minha vida deixa eu fazer duas dois pontos aqui que vai ali em provérbios três que filho meu não esqueça da minha lei mas deixe seu coração guardar os meus mandamentos não é é algo assim de dentro para fora eu acho que o pescoço quando fala aqui na palavra é as nossas expressões e o nosso coração é quando a gente coloca a verdade e a misericórdia ali junto deixa a misericórdia nós precisamos deixar a misericórdia e a verdade nos liderar do jeito que a gente cultiva o nosso mundo aqui dentro é o jeito que a gente vai colocar para fora é o jeito que a gente vai expressar ali fora é o reino de Deus mas começa aqui dentro começa dentro das nossas vidas e a gente começa o que? a transferir para fora isso e quando Jesus viu as coisas ali ele não viu verdade e sem verdade ele viu Deus viu pessoas sendo amadas por Deus quando você vê como pais os seus filhos o seu filho fazendo alguma coisa errada mas eles ainda continuam os seus filhos você não é como ah você não é o meu filho mas você simplesmente você não fala isso quando vê o seu filho fazendo alguma coisa errada nós começamos a ver pessoas com os olhos de Cristo com os olhos de Deus quando tem alguma coisa escrito nos nossos corações é algo assim é um eu quero enfatizar sobre isso eu quero te dar duas algumas ações duas ações que são bem importantes e básicas que a gente precisa crescer através disso ser base das nossas vidas a primeira coisa eu quero dizer é que mergulhe nas escrituras você precisa mergulhar nas escrituras na palavra de Deus em provérbios 4 20 e 24 fala que preste atenção às minhas palavras meu filho preste atenção nas minhas palavras incline o seu coração e mantenha isso no teu coração para que a tua vida possa ir bem começa como dar atenção as minhas palavras se você não tem um plano de bíblia agora eu quero te dar agora um plano de leitura agora todo dia leia um provérbios um salmos e um capítulo do novo testamento você pode começar ali em provérbios 5 porque hoje é dia 5 então cada dia você pode ler amanhã você lê provérbios 6 e salmos 6 você pode começar ali no evangelho de João e se você não tem um plano de bíblia começa hoje já pega hoje e mergulhe na palavra do Senhor mergulhe aqui na bíblia faça o que ele fala aqui dê atenção as minhas palavras tem normalmente o Senhor está ali comigo e eu vou parar e eu vou ler e eu vou meditar e eu vou memorizar isso vou orar vou pedir pra Deus né isso começa a desempacotar e nós começamos o que? a mergulhar na palavra e coisas começam a acontecer é que a verdade acontece que quando a gente começa a mergulhar é que a verdade começa a ser escrito no nosso coração a gente coloca colocar começa a colocar ali como um colar no nosso pescoço o segunda ação que eu quero colocar é mergulhar na presença de Deus é é é você mergulhar no amor de Jesus é deixar o seu coração descansar em Jesus Jesus falou vem vocês vem todos aqueles que estarem cansados e sobrecarregados e eu te darei alívio e deixar nossos corações descansar em Deus momento de silêncio de gratidão de oração de louvor de adoração eles eles se sobre eles estão sempre andando juntos aqui o nosso coração vai estar repleto de amor e de misericórdia e a nossa taça né ela vai começar a transbordar pra vida das outras pessoas todos os dias deixa o Espírito Santo escrever a misericórdia e a verdade dentro do seu coração vista isso como um ornamento mesmo no seu pescoço e deixa essas pessoas essas coisas né ser colocados mesmo sobre a sua vida porque quando a gente vê as pessoas cheios a gente vê o melhor das pessoas a gente vê essas pessoas diferentes diferente é o esforço né do homem da pessoa né de amar ali Deus e começa ali a servir as pessoas eu quero colocar esse último ponto quando a gente está olhando sobre verdade e verdade e misericórdia juntas nós precisamos as duas juntas conosco porque eles são inseparáveis absolutamente inseparáveis ele nos leva a uma vida de transformação uma vida nova pode estar escrito no nosso coração pra marcar as nossas vidas e esse último ponto que eu quero colocar aqui é que misericórdia e verdade juntas resultam em favor de Deus e das pessoas o favor significa olhar gentilmente apoiar respeitar influenciar isso fala como a gente cresce influência tendo um ao outro às vezes você eu não sei talvez você tenha um padrão ali de como você é mas talvez você esteve em um argumento todos já estiveram em um argumento e todo mundo quer estar certo você sempre quer estar certo mas às vezes as pessoas não 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 importam nem ter razão ou não mas eles não querem a verdade eles querem ganhar eu não quero perder eu quero ganhar eles querem ganhar e eles param de se preocupar no problema principal eles começam a argumentar porque eles pegam esse valor em vez de ser amado eles estão argumentando coisas erradas mesmo mesmo esse argumento você quer ganhar esse argumento mesmo que tiver que quebrar que perder um relacionamento certo mas se você está certo é isso que 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 funciona mas nós precisamos lembrar que precisamos ser muitas vezes humildes precisamos reconhecer certas coisas e agradecer certas coisas porque nem sempre nós estamos errados certos amém eu acho que aquilo isso lida em direção ao ao lado da verdade né quando usamos esse botão de se eu estou correto ou não isso não é saudável mas nós precisamos embraçar a verdade e amor né as vezes a gente fala sobre misericórdia isso está se tornando ah não sei não tenho certeza sobre isso mas a boa samaritana a a história da boa samaritana fala que estava ali mostrando ele estava mostrando ali o amor infalível o amor de gentileza a bíblia fala que jesus cresceu em sabedoria estatura e em graça diante de deus os homens e a bíblia fala que a igreja primitiva tinha favor também eu quero convidar vocês para levantar vamos orar e sellar e sellar com uma oração eu quero orar eu quero só falar algo também se tem alguma parte dessa mensagem de hoje que talvez tornou um pouco ofensivo sobre você ou acionou ali alguma coisa dentro do teu coração eu quero falar eu quero encorajar você para olhar de uma forma como algo que você possa trabalhar nisso ou talvez você pense poxa talvez eu não tenho escolhido a misericórdia ou só escolhi a misericórdia e não escolhi a verdade ou talvez eu fui influenciado muito e só embracei uma coisa só que foi a verdade porque a gente sabe que a verdade está ali as vezes a gente está com medo né de Jesus e eu vejo eu vejo muitas pessoas jogando da pra fora deixando do lado quem realmente Jesus é né e nós precisamos de verdade e nós precisamos da misericórdia também juntas verdade e misericórdia juntas não é comigo mas a palavra de Jesus né a palavra de Deus e falar assim Jesus Deus me faz uma mulher um homem de misericórdia de verdade amém vamos orar Senhor obrigada por hoje obrigada por todos os meus irmãos meus irmãs aqueles que estão assistindo online nós estamos aqui na tua presença pai a Bíblia fala que nós levantamos levanta tua mão levanta tua mão e fala assim aqui está o meu coração escreva misericórdia e verdade no meu coração Senhor me ajuda a ser uma pessoa que tem mais misericórdia e verdade sobre o meu coração todos os dias pra viver no poder da vida viver o teu amor e viver a tua verdade também Talvez Senhor estamos fora Deus de equilíbrio de balanço mas eu oro Deus pra que se tem um que está crescendo de um lado e não está do outro mas eu oro pra que o Senhor possa levantar ó Deus essas pessoas possam crescer ó Deus de misericórdia em verdade juntas nos ajuda Deus a estar crescendo ó Deus a estar ó Pai caminhando e crescendo ó Pai que possamos abraçar ó Deus a graça Deus que possamos abraçar Deus essa formação espiritual que o Senhor tem pra nós em todas as áreas da nossa vida que falamos também nessa manhã ó Pai que possamos ó Deus estar vivendo ó Deus um momento novo ó Deus um ciclo novo nas nossas vidas e também quero tomar um momento ó Deus ó Deus Obrigado.